Fala galera, viciando de futebol, beleza? Eu sou o Eric e o vídeo de hoje é porque o Napoli irá mudar o nome do estado de São Paulo Se inscreve no canal, porque o canal já está quase com 30 inscritos E ative o sininho de notificações para receber notificações de quando eu postar vídeo novo Mas normalmente eu posto toda segunda e quinta, às 10 horas da manhã no horário de Brasília Nem sei porque eu falei isso, mas tudo bem, vamos pro vídeo O Napoli resolveu homenagear o seu maior ídolo, o Maradona E foi de uma forma muito massa Foi tocando o nome do seu próprio estádio, o São Paulo Que agora se chamará Diego Armando Maradona O Maradona não foi importante só para os torcedores do Napoli Mas também para a cidade de Napoli Por se localizar no sul da Itália Isso fez com que os moradores do norte da Itália ficassem desmoralizando Nápoles Eles consideravam Nápoles uma cidade estrangeira da Itália Por causa da máfia e da economia fraca O Maradona conseguiu mudar isso com o futebol A parte triste é que o Maradona acabou se viciando em cocaína E ele virou amigo de mafiosos ligados à Camorra Máfia que começou em Nápoles A cidade de Nápoles recebeu imigrantes de todo o mundo Então é uma cidade assim muito cultural Tchau galera, esse foi o vídeo E fica a dica aí para o Boca Juniors mudar o nome para Maradona ou para Juan Riquelme Mudar antes de morto mesmo Porque é muito... Só quando o cara morrer que vão dar valor e isso aí é mau pai Seria o máximo mudar para Riquelme Porque é um grande ídolo do Boca Se você gostou do vídeo e não sabia disso Deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações Se bater 10 likes eu faço a biografia do Maradona Vai assistir outro vídeo e tchau E aí E aí Obrigado.